E uma mulher de 36 anos sofreu ferimentos leves em acidente ocorrido por volta das 7h20 desta segunda-feira, foi no quilômetro 350 da BR-386. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Estrela, a condutora teria perdido o controle do seu veículo, um C4 Palas e capotado. No momento do acidente, havia sentido o interior capital, ficou totalmente interrompida. Os bombeiros realizaram a limpeza da pista e o trânsito ficou lento. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estrela.